Era pra ter vendido essa AK aqui, ó, aquecimento de aço, por R$765,00. Eu anunciei a faca de vocês, do sorteio, por R$765,00. O comprador tá felizão, velho, o nome dele ainda é Have a Nice Day. Ele colocou aqui também o Batman, também zumbando da minha cara, assim, ó. A faca no inventário, ele pelo menos era um cara que não tinha faca, ó, não tinha faca. Aí ele tinha faca, assim, ele já tinha roubado outra pessoa. Ele não roubou, né, eu que fiz merda, ele já tinha em outro, ele já tinha empurrado em outro. A merda foi completamente feita por mim, vou ter que pegar outra baioneta. Tem aqui, ó, a baioneta de novo aqui, ó. Eu tenho R$300,00, ela custa R$300,00, em tese, 3%. Ô CSGO.net, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Lembrando, quem quiser entrar aqui no CSGO.net, Utilize o cupom KING que você ganha 40% de bônus. Inclusive, é com o cupom KING que você participa do sorteio. Ai, Saulão, que sorteio é esse? É o sorteio de simplesmente 5 facas baionetas e 5 facas M9 de mais de R$17.000, ok? A cada dólar que você depositar no CSGO.net, você terá um ticket pra vencer esse sorteio. 2%, na fé de Deus, na fé de Deus, 18%. Aí, aí, eu consertei a merda. Eu vou brigar do CSGO.net, eu te amo, eu te amo. Eu consertei a merda que eu fiz. Eu consertei a merda. Eu consertei a merda que eu fiz, velho. Agora, eu vou esperar chegar essa baioneta, velho. Guys, vocês ficariam tristes se ao invés... Ah, tem essa outra baioneta aqui. É que eu já tô fazendo a propaganda de 5x5. Então, vamos fechar nessa baioneta Black Laminate que é bonita. Opa, chegou a baioneta de vocês. Chama. Ela vale R$1.850. Vamos vê-la lá dentro do jogo. Tá lá. Nossa. Velho, essa animação da baioneta, eu acho muito absurda. Papo 10, ó. Tá trocando tiro aqui, pá. Tá, 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 tá. Recarregou, puxou a baioneta. Não é? Aí, Saulão, como é que faz mesmo pra participar do sorteio mensal? É só você depositar qualquer valor no CSGO.net usando o cupom KING, inclusive por Pix, dá pra você depositar também. E preencher o formulário do sorteio. Cada dólar depositado é um ticket pra você concorrer a essas 10 facas de mais de R$17.000 para 10 vencedores, fechou? Então, cupom KING no CSGO.net. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma